Todo mundo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O tom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, nos perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora eu queria que vocês se abraçassem, todo mundo. Sintam esse abraço do seu irmão. E essa canção, um pouquinho, um trechinho, que eu vou pedir para a Bairro cantar, ela representa o que Cristo deixou para nós. Que a partir de Cristo, todos nós fomos libertos. Libertos do mal, libertos das trevas. Então, Berg, por favor. Vamos cantar? Vai. Tenho sede da Tua graça cada dia, mas sou mais forte. Quem está em pé pode entrar para sentar, está certo? Estás com palavras de amor, te adoro, Senhor. E Cristo deixou você livre. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar. Hoje livre sou, meu tesouro, meu tesouro, meu tesouro. Hoje livre sou. Obrigada, Jesus. Obrigada, minha Nossa Senhora. E obrigada a todos vocês. Agora é com você. Essa coisa é boa, né? Pode ficar à vontade com a coordenação. Obrigada, minha gente. Vamos trabalhar. Vamos falar de palmas para os nossos coordenadores. Vamos trabalhar, vamos trabalhar? É o seguinte, gente. Pessoal que está aí fora, tem espaço com força aqui. Vem para cá assistir de perto. Confortável. Quem está em pé aí, vem para cá. Tem espaço aqui. A bancada aqui está vazia. Isso, Cristina. Próximo ano vai ser Maria. Pois é, vem assim, bora. Já vai treinando. Aproveitando que eu falei de Cristina, que ela é mãe de duas atrizes que estão lá atrás. Convido você. Convido você, cada um de vocês, para a gente fazer também parte do Grupo Cenário. Não é nada difícil. Não é nada de outro mundo. Não é nada de outro mundo. A gente faz o espetáculo com pessoas amadoras, com pessoas que não sabem ainda interpretar, muitas vezes. E a gente começa a entender cada limite de cada pessoa. Lá atrás, as pessoas que estão lá atrás, não são profissionais. Não são profissionais. Mas elas se dedicam ao máximo e acontece. E aí, sim, eles podem bater no peito e dizer, a gente faz. E faz e faz bonito. Agradeço bastante por cada pessoa, por cada sim que foi dado por eles. O pessoal do elenco, os atrizes, atores, e o pessoal do balé, o pessoal da produção, como Naima falou. São sims. Pessoas que disseram assim, eu vou. Como Naima diz, Giovanni é o cabeça. É porque, assim, eu vou além e resolvo burocracias. Mas, sem essa galera ali atrás, eu não faço isso. Eu não consigo tirar vocês de casa para vir para cá, num domingo, num sábado, para assistir o ato de amor por Cristo. A gente faz a ensinação, a gente lembra, faz memória daquele Cristo que morreu na cruz por cada um de nós. E isso a gente faz de coração, não é, Naima? A gente não deixa passar, não deixa desperceber o quanto Cristo nos amou, se entregar numa cruz. Será que eu sou merecedor disso? Será que cada um de nós aqui tem coragem de ir para a cruz? Por alguém? Sem nada em troca? Porque a gente, tudo a gente faz por troca, né? Ó, eu te ajudo e tu me ajuda. E a gente faz aquele trecho da Bíblia, que o próprio Cristo disse, amar o próximo como a si mesmo. Se eu me amo, me amo, me amo. E o próximo? Deixa passar. Fazer isso à grossa. Devemos entender que o Cristo é muito além do que estar pregando Ele. a gente precisa vivê-lo, entender esse amor de Cristo. E é nos nossos corações. Salvação é individual, viu, gente? Não é pegando na mão que todo mundo está salvo, não. Coração de Naima, só ela quem sabe. Cristo conhece ela. Cristo me conhece. Não posso dizer, estou salvo. Já pecou aí. Já está pecando. Salvação é individual. Coletiva não rola. Não existe. Salvação coletiva. Não vai passar um ônibus, vai dizer assim, ônibus com adesivo, salvação, e todo mundo se socar dentro. Nem pense. A gente pode até ajudar o caminho do irmão. É. Mas salvar... A gente só diz, ó, é por ali. E não vai junto, não. Beleza. Passando agora as informações técnicas do nosso espetáculo. O nosso espetáculo, na dor transpassada, nasce a salvação. A gente traz uma roupagem nova do espetáculo. O nosso texto é todo com interação do público. Então, não se acanhem, vai ter determinadas cenas que os atores vão precisar de vocês. E vocês estejam dispostos a participar desse momento e a brilhantar nosso espetáculo. Nada de muito difícil, tá, por favor. Vocês não vão ler nada. Não, não precisam. Vocês só vão se integrar e se entregar ao que é pedido na cena. Beleza? Não se acanhem. Se o ator for até você, fique à vontade. Tem crianças por aqui, crianças pequenininhas? Olha ali. Se possível, coloca todas as crianças numa área só aqui. Ô, Michel, tira o foco, por favor. As crianças podem ficar nessa área aqui, ó. Do centro, né? É, nessa parte aqui, ó. Criança que tiver aí para participar das cenas, tem uma cena que vai precisar das crianças, tá? Aí, quando Jesus, quando Jesus for chamar as crianças, aí vem tudo ir correndo. é a hora de correr tudo ir para perto de Jesus, tá bom? E depois a mãe corta o doido para recolher tudo. É, depois, por favor, né, as mães vão buscar de volta, porque já é mais um problema para a gente cuidar. Não mais, temos alguma coisa para falar? Não. Só agradecer. Agradecemos a todos vocês que se dispuseram a estar aqui hoje para nos ver, nos prestigiar. Ó, pessoal, quem está aí fora, tem espaço ainda aqui dentro, tem cadeira ainda, tem vaga nas cadeiras. Mostra aí se tem vaga por aí, cadeira. Ó, tem cadeiras ali perto da lanchonete. Olha aí. Então, se quiser sentar lá. Aqui ainda tem alguns vazios também. Ó, aqui na arquibancada também. Aqui, ó. Tem um vão aqui, ó, na arquibancada. Tá. Só lembrando, essas áreas que estão livres, calçada ao redor aqui, entre as cadeiras e arquibancada. E as escadas laterais. E as escadas laterais. Não podem ficar ninguém, porque existem cenas que acontecem nessas escadas e nesse corredor central. Também nessa entrada aqui que vocês entraram, que passaram por Nossa Senhora. Ali vocês viram a imagem lá na entrada. Ali é uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Foi confeccionada pelo nosso coordenador de produção, João Vitor. E é uma área instagramável. Vocês podem tirar a foto e marcar lá o grupo cenário, cenário ponto oficial. Tá bom? Esse vão aqui da entrada também não pode ficar gente na calçada. Porque a gente vai ter uma cena ali e precisa de espaço. No mais, se acomodem, se aconcheguem, tem espaço. Avisando o pessoal que está aí em pé. Se quiser entrar, ficar sentadinho, pode ficar à vontade. Tu vai me ajudar, é? Tu vai me ajudar? Cadê tua mãe? Olha tua mãe ali, ó. Tu fica ali na hora de Jesus. Eu não sou Jesus, não. Na hora tu vai pra lá. Pronto, mas daqui a pouquinho a gente começa, tá bom? A gente vai fazer só um bate-papo rapidinho com o elenco ali. Dá uns puxão de orelha no povo e começa. Obrigada, minha gente. Aproveitem. Obrigada. Neshi-môme. Neshi-môme. E, 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 e A, a, a Qual é? Esse aqui, hein? Esse E, e E, a, a, a E, e A, c, e, e Giovanni Vê com o Guga Guga tá lá no poste Giovanni Vitorino, venha-se embora Manda ele dar o back-out, Tiogo Perido por cravos de espinho Enxagrado por meus Pecados Sou eu Com a lança na mão O soldado Que feriu Teu sagrado coração Espírito diante dos olhos Mãe que tanto amou Sou eu Sou eu O beijo que o traiu Toda a dor que ele sentiu A cruz que ele carregou O meu pregado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um síndrome humano Puro amor Tomou meus pecados E fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Como uma roça Com uma roça esmagada ao chão E por amor Tomou meus pecados E fez digno de ter salvação Com uma roça esmagada ao chão Puro amor Tomou meus pecados Espírito diante dos olhos Da mãe que tanto amou Sou eu o beijo que o traiu Toda a dor que ele sentiu A cruz que ele carregou Morreu o pecado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples humano O amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Crucificado por mim e a rejeição Como uma rosa esmagada ao chão O amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação O teu pecado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples humano O amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Com uma rosa esmagada ao chão O amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Põe a mão pra cima, vai Canta bem alto, vai Com o coração, Brasília Com a rosa esmagada ao chão 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 O que é isso? O que é isso? O soldado que feriu teu sagrado coração Respiro diante dos olhos Mãe que tanto amou Sou eu, o beijo que o traiu Toda a dor que ele sentiu A cruz que ele carregou Correu pregado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um síndrome humano E por amor tomou meus pecados E fez signo de ter salvação Crucificado por minha rejeição Como uma rosa esmagada ao chão E por amor tomou meus pecados E fez signo de ter salvação O espírita diante dos olhos Da mãe que tanto amou Sou eu o beijo que o traiu Toda a dor que ele sentiu A cruz que ele caibou Morreu o pecado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples humano O amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Como uma rosa esmagada ao chão O amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação O meu pecado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples humano O amor tomou meus pegados Me fez signo de ter salvação Crucificado por minha rejeição Como a rosa esmagada ao chão Por amor tomou meus pegados Me fez signo de ter salvação Põe o mão pra cima, vai! Canta bem alto, vai! Com o coração, Brasília! Vamos lá. 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 Elenco em ordem alfabética. Júlio César, Lara Falcão, Larissa Nicole, Lays Oliveira, Leonardo Júnior, Lincoln Paulo, Lindenberg Bronzeado, Lívia Paiva, Luísa Paiva, Mike Wesley, Márcio Augusto, Marcos Salles, Matheus Aguiar, Matheus de Turino, Michael Kuanda, Michelle Roberta, Rodaílma Souza, Pedro Vinícius, Renata Freire, Rodrigo Bernardino, Rosalva Ana, Tatiana Aguiar e o Alisson Santos. Corpo de Balé. Almir Filho, Alice Maria, Fernanda Kelly, Fabrícia Evelyn, Gabriele Soares, Jade Vitória, Monalisa Kemer, Michele Barbosa, Naubert Silva, Patrícia Emily, Rúbia Maria, Sofia Kemer, Suênia Chianca, Vitória Helena, Yasmin Noêmia e Wenda Cavalcante. Músicos e cantores, Jéssica Trindade, Luciano Nobre, Naima Vilon e Bergu Silveira. Bergu Silvestre. Agradecimentos a ASEINFRA, EILU, CEMAN, Guarda Municipal e ao 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Agradecimentos especiais à Escola Leonel da Franca, Padre Leonel da Franca, através das suas gestoras, Angelita e Goretti, e todos os servidores que nos apoiam com todo carinho neste nosso trabalho de evangelização. A SENÁRIUM Produções Artísticas agradece a todos que prestigiam nosso espetáculo, celebrando os nossos 25 anos de trabalho e evangelização através da arte. Que Deus nos abençoe e tenham todos um bom espetáculo. Agradecimentos a Asselinlanda. Amém. 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 Quantas vezes no mundo mais mulheres sofrem sem voz, sem respeito, sem direitos, são apontadas pela sua cor, pela sua raça, pelo seu gênero, pelos seus atos e por muitas vezes são julgadas pela sua cor. Amém. 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 Mulheres abandonadas, humilhadas, perdem seus filhos para a maldade, traiçoeira, injustiça e egoísmo da humanidade e os males que a cercam, caminhos sombrinhos das dependências da fome e da miséria. Mulheres, assim como eu, que sofri calada, aceitando o destino santo reservado para o meu filho. Meu nome é Maria, filha amada de Ana e Joaquim, e mãe de Jesus, o Filho de Deus. Meu Deus, eis aqui a vossa serva, faça-se em mim, segundo a Tua vontade. Tua vontade Maria, tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que o teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar? E que o filho a quem tu deste a luz, te faria a mãe do mundo? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que o teu filho atei? Será que tu sabias que o teu bebê andaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz? Ao beijar teu bebê andaria? Ao beijar teu bebê andaria, beijavas o próprio Deus? Maria, tu sabias? Será que tu sabias que o teu bebê andaria? Maria, tu sabias que o teu bebê andaria? Os louvores do Cordeiro? Maria, tu sabias que o teu bebê andaria? As nações, tu sabias que o teu filho era o Cordeiro Santo de Deus? E a criança entre os braços era o grande eu sou. Maria, tu sabias? Acaso tu sabias que o teu bebê andaria? Maria, tu sabias que o teu bebê andaria? Maria, Maria tu sabia Nunca fomos uma família com posses Mas com o nosso jeito simples Temos em nosso lar as bênçãos de Deus Com tantos pedidos de abrigo Negados a José Meu esposo Em Belém E após uma longa e dolorosa travessia Num estábulo Dei a luz ao meu pequeno Mesmo sabendo que o nosso bebê representava A esperança viva para os povos de várias nações Para mim, naquele momento Ele era apenas o meu filhinho Pequeno e frágil Que apenas precisava do meu cuidado Amor e proteção Meu querido Jesus Desde o momento em que te segurei em meus braços Pela primeira vez Meu coração transbordou de um amor que jamais imaginei ser possível Após completados os oito dias da circuncisão Lhe demos o nome de Jesus Assim como fora revelado a José Em sonho Por o anjo do Senhor O levamos o nosso menino ao templo Para a cerimônia da purificação E apresentação E apresentação Tradição esta Que vinha desde as promessas de aliança Feita por Deus Com o nosso pai Abraão Havia ali um ancião Chamado Simeão Onde nele Habitava o Espírito Santo Ele veio ao nosso encontro Para ver E fazer-se cumprir As profecias que lhe foram reveladas por Deus Senhor Pode deixar teu servo ir em paz Pois agora Segundo a vossa palavra Meus olhos puderam ver a salvação E o que preparaste para todos os povos A luz para iluminar o futuro de todas as nações Esta criança Veio representar glória ao vosso povo de Israel Este menino Tem em seu destino A responsabilidade da queda E de seu exigimento Para muitos homens em Israel E sua vinda Provocará contradições A fim de serem revelados Os pensamentos de muitos corações E a ti, mulher Uma espada Transpassará a tua alma A partir daí Serão revelados os pensamentos Em muitos corações Ouro, incenso e mirra Presentes esses Oferecidos ao meu filho Por três reis do oriente Que seguiram a estrela Que os guiava Até uma terra distante Atrás de esperança E salvação Após esta visita E sabendo que um pequeno rei Nasceu em Belém Herodes ficou furioso e preocupado E toda Jerusalém com ele Essa notícia Poderia ser a causa da ruína De seu reino Rei Herodes Tramou um plano Para acabar Definitivamente Com a ameaça De um novo rei Tomar o seu poder Acorda Maria Depressa José O que te aflinge Ainda é cedo Maria Temos que ir embora O mais rápido possível Deus nos mandou avisar Que Herodes está muito ofendido Com o nascimento do nosso bebê E o que é morto Vamos José Vamos rápido Fugimos rapidamente Para o Egito Sob a proteção E ordem de Deus Meus filhos amados A dor de saber Que desejavam A morte de meu filho Era intragável Desejavam matar A salvação do mundo A distância daquela travessia Não me aflingia Mas a vontade dos perseguidores De ver meu filho Inocente e morto Me apertava a alma Meu Deus Meu Deus Por que meu Deus Meu pequenino Eu senti a alegria De ter meu menino vivo E seguro em meus braços Mas ao mesmo tempo Sentia pela aflição De tantas outras mães Que perderam seus filhos Pela crueldade E ganância Dos homens Um dia Como todos os anos Subimos a Jerusalém Para a festa da Páscoa Jesus tinha apenas 12 anos Mas lá em seu coração Ele sabia que o Pai do Céu Havia reservado Algo muito grandioso Para seu destino Após a festa Estávamos voltando Com a caravana E nosso filho Vinha com seus companheiros De comitiva Mas passado um dia e meio Nós avistamos Jesus Dentre eles E logo tínhamos percebido Que Havíamos perdido Nosso menino Jesus Jesus Você viu meu filho Ele tem 12 anos E se perdeu da caravana Perdão senhor Por acaso o senhor Não viu um menino Perdido Vagando sozinho É meu filho Jesus Infelizmente Eu não vi O conto da festa E muita gente na cidade Você tem que ter cuidado Com seu filho Meu Deus Onde estará o meu filho Jesus está ali José No templo Jesus Tome mais cuidado Poderia ter acontecido Alguma coisa com você Meu filho Não suma assim Eu e seu pai Estávamos muito preocupados Por que vocês estão me procurando Já deveriam saber Que eu estava na casa De meu pai Meu filho Enquanto você for menor Deve obediência a nós Vamos As palavras de Simeão Nunca saíram de minha mente Voltamos para nossa casa Em Nazaré E lá vimos nosso pequeno crescer Forte e inteligente Agraciado por Deus E obediente a mim E a José Meu querido José Fez de Jesus o seu filho Deu-lhe uma profissão E cuidou de mim Do nosso menino Até o fim Arrependai-vos Dos seus pecados Os imundos E os impuros Fazei penitência Pois o reino de Deus Está por vir Olhem O machado Já está posto A raiz das árvores Toda aquela Que não dê bons frutos Será cortada E lançada ao fogo És tu O Messias prometido Que veio a nós Trazer a salvação Eu apenas Sou o mensageiro Batizo em nome de Deus O pequeno milagre Que estremeceu de alegria No ventre de minha prima amada Isabel Ele desempenhava muito bem Sua missão Ele proclamava a vinda Da esperança De salvação Para o mundo João Era um homem De temperamento forte E temente a Deus Vivia com o propósito Da verdade E da conversão Ele era a voz Que clamava no deserto Envolto de peles De animais Se alimentava de insetos E mel silvestre Tudo que lhe era Proporcionado Pelo Altíssimo Pessoas de todos os lugares Vinham para se confessar E ser batizados Viviam em busca De melhoria E salvação E sois tu O tal Messias prometido Estamos esperando Há tanto tempo O resgate Desse sofrimento Raça de víboras Raça de víboras Serpentes Traiçoeiras Quem vos ensinou A fugir da cólera vindoura Dai Pois Frutos De verdadeira penitência Pois eu vos digo Deus Deus é tão poderoso Para fazer até mesmo Destas pedras Os filhos de Abraão Eu vos batizo com água Em sinal de arrependimento Mas Aquele que virá Depois de mim É mais poderoso Do que eu Ele Os batizará Com o fogo Do Espírito Santo E quando ele vier Não serei digno De nem De descalçá-lo Meu filho Quando sentiu O chamado de seu pai Procurou João Para receber o batismo João Batiza-me Eu que devo ser Batizado por ti E tu vens a mim Assim que deve ser feito João Para que possam ser cumpridos Os planos de meu pai Com essas águas límpidas Deste rio Eu vos batizo Este é Meu filho muito amado Que ponho Minha confiança Quem és tu? E por que me atormentas? Se és Filho de Deus Dizei que essas Pedras se transformam em pães Sacia tua fome E as os filhos de teu pai Está escrito Não só de pão vive o homem Mas de toda a palavra Que procede da boca de Deus Vamos Vamos Jesus Venha ver tudo aqui De si Olha Jesus Olha a criação maravilhosa do seu pai Observa bem Observa bem Como ele a criou Autodestrutiva Invadiram nosso lar E me arrancaram dali Foi simples assim Assim como tantos outros jovens Fui arrastada pelos horrores da guerra Fui arrastada pelos horrores da guerra Pela mera condição de juventude Pela revolta contra o regime Que me oprimia Os golpes começaram antes mesmo de chegar ao local do interrogatório Perguntas cruéis cortavam o ar Quantos soldados você abateu? Que armas você empunhou? Os gritos ecoavam Rudes e cruéis Era insuportável Nos primeiros interrogatórios Os golpes se intensificaram Transformando-se em tortura com várias de metal Minha pele guarda as marcas dessa atrocidade As queimaduras As doenças O estupro que me dilacerou Perdi minha pátria Minha identidade Minha dignidade Acusada por crimes que jamais cometi Simplesmente por não professar A fé no Deus que eles impõem sobre nós Fui alinhada diante de um muro Junto de mais cem almas semelhantes a minha Para eles éramos apenas números A serem eliminados Desprovidos de vós Despidos da humanidade Tudo isso é culpa desse Deus aqui E por seu nome Guerras são travadas Inocentes são sacrificados Eu não existo Eles não me escutam Para que vim ao mundo Para que mesmo Deus A minha mãe diz que eu sou o presente de Deus para ela O meu pai concorda Mas na realidade Eles sempre fazem questão de me deixar falando sozinho Por qualquer mera distração Por qualquer mera distração Viagens Celular Vida social E eu? Eles não me escutam Eles nunca me veem Eles sempre fingem que eu não existo Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que me soltou no mundo com os meus pais Que nem me dão atenção Ele não merece o meu respeito É sim Essa é a solução Já tenho a solução dos meus problemas Deus E os meus pais Nem esperam por isso Aí Eles vão saber Eu existo E só assim Terei a atenção deles Então Jesus Se és filho de Deus Lança-te daqui do alto Pois está escrito E ele dará aos seus anjos ordem para te salvar Proteger Carregando em seus braços com cuidado Para não machucares os teus pés sob pedra alguma Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Jesus Oi Aqui estão todos os reinos do mundo Cheios de desejos Cobis Beleza Vontades Hoje Quem domina todas as criaturas que vivem lá embaixo Sou eu E eu vou te provar isso Perfeita Ah Eu nunca estava perfeita Fiz tudo para me ser bonita Linda Não Perfeita Melhores roupas Melhores joias Melhores fotos Melhores postagens Melhores amigos Vários seguidores Vários seguidores Muita gente Me achando perfeita Mas eu nunca estava perfeita Porque tu não me fez perfeita Deus E é tudo culpa sua Não é minha Investi muito nas minhas vaidades Horas e horas de exercícios Horas e horas de exercícios E pra quê? Se eu nunca estava satisfeita Nunca me sentia feliz Até que em mais uma tentativa de melhorar Numa simples troca de favores Não resisti Morri Ali mesmo Sozinha Abandonada Em uma mesa de cirurgia Em uma clínica vagabunda E a culpa É claro É toda sua Deus Eu era jovem Festeira E tinha sede por aventuras Curtia minha vida Como se não houvesse o amanhã Não era uma simples gripe Poderia me prender em casa Minha mãe pediu Mas nem mesmo a voz de Deus Seria capaz de me deter naquela noite Fui à festa Me diverti Me entreguei aos prazeres da vida Sem pensar nas consequências Bebi além da conta E me entreguei ao frenesi da noite Mas um dia Senti que o ar me faltou Uma tosse sufocante Dirigi-me a uma uva Mas tudo estava fechado Como se uma nova peste Tivesse assolado o mundo Escassez de medicamentos De alimentos E eu me questionava Como Deus podia permitir Que tantos de seus filhos Sofressem assim? Como? Eu não seria mais uma sucubir Cheguei ao hospital Esperei por horas Sob um sol escaldante Sofrendo com fome Falta de ar Finalmente O meu nome foi chamado Mas o médico Mal me olhou Apenas gritou Ala vermelha! Covid! Despida de tudo Documentos Dignidade Isolada do mundo exterior Abandonada A minha própria sorte Irenes Luzes A morte pairava Ao meu redor Como Deus podia me abandonar assim? Na segunda noite na UTI Eu sabia que eu não estava bem Os médicos me sedaram Me prometeram tudo Eu logo acordaria Eu voltaria Pra minha casa Pra minha mãe Mas eu fui mergulhada Em um sono profundo Virada de cabeça pra baixo Me sentindo apenas uma peça Na mão daqueles médicos Que nem me olharam E tu, Deus Tu não fizeste nada por mim Só o som incessante Dos monitores Anunciando a morte Hora após hora Um médico parado ali Diante da minha cama Afirmando Que não havia mais esperança E no meu íntimo Eu clamava por vida Mas às três horas da manhã Mais um último som E tudo se apagou Nem mesmo identificação Nem velório Nem despedidas Tu Tu me roubaste o ar, Deus Sem piedade Por quê? Tudo culpa sua Sua, Deus A minha vida O meu ar Teve fim Por quê? Ele era o amor da minha vida E o santo intercessor Que o trouxe para mim Não foi nenhum da igreja, não Foram as redes sociais mesmo Quem iria imaginar Que eu ia conhecer O homem da minha vida Pelo celular A minha mãe se revoltou Contra mim Me amaldiçoou E ao meu relacionamento Com ele Ela sempre me dizia que Na internet Não é lugar de encontrar Um homem bom Lugar de homem bom É na igreja Errado estava ela Ele era perfeito Ele sempre se preocupava Comigo Com os meus horários De sair e chegar em casa Com as roupas que eu vestia Se estavam muito curtas Ou chamativas E até o batom que eu usava Vermelho era demais pra mim Nem pensar Tínhamos uma festa E eu fui causando Coloquei um vestido lindo de marca Ele me esperou lá Quando cheguei na festa Estava linda E todos pararam para me ver Inclusive o meu amor Só que ao contrário de todos Ele estava com afeição De raiva no olhar Passou a festa toda estranha Eu bebi Curti a festa Dancei com quem eu pude E ele calado Vamos embora Quando cheguei em casa Tudo veio à tona Ele me estuprou Me bateu Como nunca tinha acontecido E olhava nos meus olhos Dizendo Você é só minha Eu apenas implorei Pelo amor de Deus Mas sem resposta Fui perdendo minha vida Junto com meu ar E Deus A ele Nunca se esforçou Para me ajudar Todo esse poder Que tenho sobre o destino deles Te darei Apenas peço Que se ajoelhes Diante de mim E me adores Vamos Jesus Afasta-te Satanás Pois está escrito Só servirás e adorarás Ao Senhor teu Deus Depois de quarenta dias de penar Longe de casa Meu filho retorna ao lar Não sozinho Simão e André Os primeiros dos doze Por que me seguem? E o que procurais? Vimos um espírito Em forma de pomba Reposar sobre ti Queremos estar contigo Então segue-me Mãe Meu filho Que bom que você voltou E por que demoraste tanto? Não sabia onde tu estavas Jesus Mãe Eu tenho que viver tudo isso Assim como desse meu pai Mas agora Estou aqui Como sempre estive E estes? Quem são? Este é Simão Que será chamado de Cefas E este é André Seu irmão Amigos teus São meus filhos também Pois bem Vão se preparar Ponham-se prontos Que o casamento já vai começar E este é o casamento já vai começar É o casamento já vai começar E isso é isso Que é isso Que é isso Legenda Adriana Zanotto 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 E meu Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto